Música Tem coisa melhor quando a gente chega em casa, toma um banho e bota aquela roupinha confortável, não tem, não é, Sandra? Não tem, é verdade. Aquela roupinha que pode ir pra cama também, porque são pijaminhas, mas que andam tranquilamente em casa. Em casa fica bem à vontade. E hoje é a pedidos, nós vamos dar preços. Preços e preços bem sugestivos. As nossas telespectadoras têm pedido os preços, não é, Sandra? E olha esse vestidinho, gente, que bom. Que é pro Natal. Pra já fazer as cumprinhas de Natal, né? Olha que coisa boa, parece um vestido. Esse daqui é 120, é longo. 120, ó. Tem até uma fenda. É, tem, esse daqui é bom pra praia. Esse aqui é um vestidinho perfeito, olha o babadinho. Ele tem um babadinho, é uma graça. Ele é esse tipo de moço. E a minha nadadora, ó. Olha que amor que ele fica. Quanto esse aqui, Sandra? Esse daqui custa 93. Ó, os preços são muito convidativos, não é? Ai, que amor esse aqui. Esse daqui é de algodão, tá? Tá. Ele custa 63 reais. A gente não dá um presentinho bom se não quer, não é, Sandra? É verdade, porque aqui tem umas flores, são bem mais caras do que o... Com certeza. É, só porque tem um... Não, e agora a gente já pode fazer as cumprinhas de Natal, como tu disseste. A gente sempre tem alguém pra dar um nilo, né? Aquele amigo secreto, olha que amor, gente. Esse daqui... Quanto esse aqui é? Esse daqui de algodão, de algodão... 99 reais. Mas teus preços estão bons mesmo, hein? Aham. Olha que amor esse daqui. Ai, que amor esse daqui. Esse daqui tem três versões. Essa aqui é de... Ah, não, tá preso, né? Tá preso. Mas é um shortinho. Só pra gente dizer que é um shortinho. E... Ai, que amor. Vem de alcinha. E atrás ele é todo de margaridinha. Quanto esse aqui é? Esse aqui é... 85. Tá, o amor. Tem essa versão aqui, pra quem não gosta... De alcinha, né? De alcinha, né? De alcinha, né? Então, esse daqui é... Esse é um cachorrinho cabelo. 99. E a calça é um pouquinho mais comprida. Esse aqui, Sandra, é da mesma linha. É, da mesma linha. Só que ele não tem alcinha fininha, não é? É, esse daqui é outra versão. É só um cachorrinho. E esse daqui tem um... E a chartinho também, né? Esse daqui é um pouquinho mais comprido. Esse é 99. Aquele é o outro. É o chartinho mais curto. Esse é o meu chartinho. Uuuuuh. Olha, ele fica bem... Olha que bonitinho. Hum... Só que eu marcar aqui. Esse aqui, pra dormir, é uma delícia. Aham. E tu viu que um tecido gostoso? Muito, muito gostoso. Não sei o nome, parece que é plano. E ele é super engraçadinho. Quanto é esse aqui? Esse aqui, 85. As avós, que às vezes, não sabem o que vão dar de presente pras netas, né? Olha que amor esse aqui. Olha esse cachorrinho. Esse, 67. Ué? Esse aqui é do Escoláquia. Esse aqui tá um amor no quarto. Esse aqui é um... É um... Liganete. Esse daqui é mais caro, 179. Mas mesmo assim, por favor. Liganete. Essa malha é maravilhosa, não é? É o masculino. Ó, o masculino. Que tem as opções também. Mas também merecem. Quanto? Esse aqui está... 145. Aqui tem os chinelinhos. Que eu comprei agora aqui. Olha que amor. Tem o branquinho ali. Tem branquinho. Tem branquinho, tem listadinho e tem de um cima. Tá? É que eu ia fazer a vitrine agora. Quantos chinelinhos? R$ 49,90. R$ 49,90. É anti-derrapante, consolado de borracha. Super confortável, fofinho, não é? E tem masculino também por R$ 49,90 pra aproveitar os cadastros. Depois diz que não sabe o que vai dar, né? O que vai dar. Não. Esse ano eu caprichei, né? Não importa caprichar nisso. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos. Quase esquina aqui com a Presta Junho de Castilhos, na Galeria Vila Rica. Quantos anos aqui, Sandra? Dez. Dez mais 37. A gente quer todo mundo aqui. E, claro, tem muito pijaminha masculino, muito pijama feminino, os chinelinhos. Toda essa linha assim pra gente usar em casa. É isso aí.